Vamos conferir o primeiro Tô na Bronca de hoje, vamos lá! Olá Edivaldo Ribeiro, mais uma vez eu estou na bronca, aqui é do Distrito da Guia, na rua Coronel Vicente de Figueiredo e olha só o que a Águas Cuiabá deixou de presente para nós. Isso aí foi na quarta-feira, hoje já é domingo, olha a lambança que ficou aqui nessa rua. Rua que não é asfaltada Edivaldo Ribeiro, fazendo buraco para todos os moradores. Olha só a situação, por favor Edivaldo Ribeiro, cobre aí. Já são cinco dias que deixou essa lambança aqui, serviço de péssima qualidade. Eu estou na bronca, rua Coronel Vicente de Figueiredo, praticamente no centro do Distrito da Guia. Rua não asfaltada, aqui na promessa de asfalto, só durante a campanha para prefeito, para vereadores e assim por diante. Estou na bronca. E o mandato está acabando, o mandato está acabando, hoje é 1º de junho. Acaba no final do ano, com total razão aí o telespectador. Por meio de nota, a Águas Cuiabá informou que enviará ainda hoje uma equipe no local para reparo da situação. É, vamos cobrar, se não for hoje, amanhã, vou pedir para os amigos da guia aí, só mandar o recado. Vieram ou não vieram? Só isso. Vamos às ocorrências do interior do Estado, depois do nosso intervalo comercial. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Música 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 Tchau.